Que atire a primeira pedra quem nunca teve um ídolo. Aquele alguém que te inspira na sua maneira de se vestir, de andar e de falar. Mesmo sendo algo normal, às vezes isso pode sair um pouco do controle e transformar o fã em uma cópia perfeita do ídolo. E foi isso que aconteceu com a Feige Niema e a Ariana Grande. Então vem que eu te conto mais. Feige ficou muito famosa no aplicativo TikTok na quarentena por se parecer bizarramente com a cantora. O que a fez acumular mais de 8 milhões de seguidores na rede social em pouco mais de 6 meses. Por meio de seu perfil, fica claro que a americana é completamente apaixonada por Ariana Grande. Tendo pôsters e homenagens a cantora e atriz por todo o seu quarto. A fã tinha como foco em suas redes sociais fazer maquiagens e vídeos inspirados em Ariana. Até que um dia ela apareceu em seu perfil completamente igual a cantora pop. O que deixou seus seguidores ainda mais intrigados com essa semelhança. O que a tornou ainda mais famosa e conhecida. A fama foi tanta que os vídeos da Feige chegaram até a própria Ariana. Que acabou notando a fã no Instagram. Onde a cantora disse ter amado os vídeos dela e era muito agradecida por todo o amor que recebia da fã. Mas relembrou a Feige que ela deveria ser ela mesma sempre. Mesmo ali com um comentário controverso da ídola, Feige não parou com as imitações. E com a fama surgiram várias entrevistas e vídeos colaborativos com outros famosos. Onde a americana fazia questão de falar exatamente como Ariana. E até rir da mesma maneira como a personagem da Nickelodeon Cat. Esse processo de personificação que Feige fazia era tão real que em algumas dessas entrevistas. Ela se recusava a ser chamada de Feige Niema e sim de Ariana Grande. E daí meus amigos que a Ariana não gostou muito dessa clonagem da sua imagem pública. E mais uma vez ressaltou em suas redes sociais. Que apesar de entender que Feige se inspirava nela. Ela deveria ser ela mesma. A fã também não ficou nada feliz com a atitude da cantora. E decidiu parar de segui-la em suas redes sociais. E foi aí que o verdadeiro culpado por trás dessa história toda apareceu. Gabrielle Niema, irmã mais velha de Feige, contou em suas redes sociais que a mãe e o empresário da americana. A obrigavam a continuar com o conteúdo de personificação da cantora. Ela também conta que ela sofre assédio moral por parte dos dois. E que a mãe de Feige a obriga a conversar com homens mais velhas em busca de fama. Gabrielle diz que a mãe sempre fez questão de ressaltar de que só estaria esperando para que uma de suas filhas. Ficassem famosas para que ela pudesse se aproveitar do dinheiro que ganhariam. Ela conta que a mãe fez uma lavagem cerebral na filha de apenas 15 anos. E diz que a única maneira de alcançar a felicidade é a fama. Ela também diz que Feige não tem nenhum talento e por isso ela precisa se passar por Ariana Grande. E também foi ela que apoiou que Feige teria que fazer plástica para se parecer ainda mais perfeitamente como Ariana. E então depois do post polêmico da irmã, os seguidores de Feige tem reparado um comportamento estranho da mesma. Uma vez que em seus últimos posts no TikTok, ela aparenta estar com medo, olha diversas vezes para os lados e é possível ver alguém observando em meio a gravação. Seus seguidores acreditam que ela esteja sendo obrigada a gravar e postar em suas redes sociais, o que os deixou muito preocupados. Essas preocupações dos fãs de Feige os fizeram tentar descobrir o que está acontecendo com a menina por meio dos comentários de seus vídeos. Em um deles, foi dito que se ela estava sendo mantida refém naquela situação, ela deveria aparecer usando uma blusa azul em seus próximos vídeos. Ela não a usou de fato, mas apareceu com um bichinho de pelúcia em seus vídeos mais recentes. Que além de ser azul, é conhecido por ser um personagem prisioneiro, o que seria um pedido de ajuda subliminar por parte da americana. Depois disso, Feige mandou várias outras possíveis mensagens subliminares por meio de seus vídeos no TikTok, a pedido e comando de seus fãs, para que alguém tentasse entender o que estava acontecendo com ela e como eles poderiam ajudá-la. Além disso, ela continuou a postar vídeos em que se podia observar expressões faciais extremamente tristes e ainda a sombra de pessoas a observando durante suas gravações. Ainda não há nenhum indício claro e com provas de que Feige estaria mesmo sendo abusada psicologicamente e muito menos de que ela estaria, de fato, sendo mantida em cativeiro e sendo obrigada a gravar conteúdo, além do depoimento de sua irmã mais velha. Mas esperamos que ela possa mandar cada vez mais imagens e pedidos de socorro para que a polícia possa, de fato, entrar nessa situação e ajudar a criar um caso de abuso e sequestro de menor. E então, esse foi o vídeo aí de mais uma TikToker que a gente relata aqui no canal sobre casos bizarros, né? Da outra vez foi a Daniele Lopes, a dona do TikTok, só que ela não tinha ali muita aparência de ser sequestrada, mas ainda assim tinha indícios, por isso a gente fez o vídeo, né? Mas esse daqui eu realmente fiquei assustada com o caso, porque, olha, a própria irmã comentou, então assim, o caso que a gente realmente se preocupa, né? Porque foi alguém da família ali que estava convivendo com ela realmente, não foi nenhum, assim, achismo do pessoal do TikTok e tudo mais. Então, só vamos aí aguardar os próximos vídeos e relatos. Beijão e até a próxima!